Termina nesta segunda-feira o prazo para o pagamento da guia do E-Social referente ao mês de outubro. Até às 17 horas de hoje, mais de 1 milhão e 600 mil documentos haviam sido emitidos. A partir de 1º de dezembro, já vai estar disponível o próximo boleto para o pagamento dos encargos de novembro. O E-Social é um portal na internet que unifica o pagamento de todos os impostos pelo simples doméstico. O endereço é o www.isocial.gov.br